Boa noite a todos. Obrigado pela presença da comunidade rio-pardense aqui no plenário da Câmara. Vereadores que vão participar desta segunda sessão ordinária que nós abrimos neste momento, nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Eu quero convidar o vereador Paulo Sérgio Ferreira para fazer a leitura da palavra de vida. Boa noite, senhor presidente, caras colegas, público presente e internautas. Palavra de vida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenho o prazer na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à ribeira de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quando fizerdes prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinho de vento que espalha, pelo que o ímpio não substirão o juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Hamilton Pizzoli. Presente. Carlos Aparecido de Oliveira. Presente. João Batista Ramos. Presente. Itamar da Silva. Presente. Lúcia Helena Libano, da Cruz, ausente. Luiz Henrique Artioli Tobias. Presente. Matheus de Oliveira Pinto. Presente. Paulo Sérgio Ferreira. Presente. Pedro Merle e Jean Tomás. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Sidney Marim Morgan. Presente. Isildo Oliveira Delmontes. Presente. Eu estarei suspendendo esta sessão por 15 minutos. Nós estamos recebendo a representação do Projeto Município 2050, que quer dirigir a sua palavra aos vereadores desta casa. Retornamos às 8 horas. Hoje a sessão está enxuta. Não haverá problemas com o horário. Está suspensa por 15 minutos a sessão. Obrigado. Obrigado. Matheus. 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 Obrigado. 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 Nós estamos retomando a segunda sessão ordinária nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Nós, sempre que nós suspendemos uma sessão de Câmara, é para discutir não assuntos pessoais de cada vereador, mas é para discutir assuntos que interessam à população. Foi por isso que nós suspendemos por 15 minutos. Nós estamos recebendo a equipe do Projeto 2050, que está sendo implantado aqui em São José do Rio Pardo, inclusive com o apoio da Prefeitura Municipal, pessoal de São João da Boa Vista. A grande maioria dos vereadores passaram a manhã e a tarde toda aqui na Câmara Municipal. Estão se revezando, assinando requerimentos, indicações, proposituras. A equipe não tinha outro horário a não ser no período noturno. Foi uma conversa rápida, mas bastante produtiva, de interesse da comunidade. Foi por isso que esta presidência achou por bem e nós não fazemos nada aqui sem a anuência dos vereadores. Eu poderia muito bem ter colocado no plenário se eles me autorizavam suspender a sessão. Nós não. É uma decisão da presidência. Eu não vou colocar isso nas costas dos vereadores. Mas antes nós já havíamos acordado isto, que suspenderíamos a sessão para terminar de ouvir o que o grupo gestor do 2050 tinha para passar exclusivamente aos vereadores da Câmara. Vocês me desculpem, nós sabemos aí da participação na tribuna da comunidade, mas sempre que nós suspendemos a sessão é por um motivo maior. E esse motivo maior se chama Comunidade de São José do Rio Pato. Eu convido o primeiro seco... Pois não, pois não, vereador. Está aceita a questão de ordem. Rapidamente, agradeço ao tempo que a presidência concedeu à apresentação do Projeto Rio Pato 2050. A gente até combinou, nas próximas vezes, o grupo vai se apresentar para nós na Câmara uma vez por mês para trazer os avanços que tem tido no projeto. A gente, quem acompanha, tem visto, o grupo tem tido diversas reuniões com diversos setores da cidade, grupo de agricultura, grupo de comércio, de indústria. E acho que, em um momento, hoje eles tentaram ter uma conversa agora com os vereadores, assim como vão ter com a população e com outros setores que ainda faltam debater. Então, a gente foi uma sugestão deles e a gente sugeriu de fazer mensalmente uma apresentação, uma tribuna aqui para apresentar a nós e a quem queira acompanhar as evoluções do Projeto Rio Pato 2050. O projeto é um projeto apartidário, mas precisa da participação da política. Então, a nossa participação a gente vai dar, mas de forma apartidária, independente de partidos. O nosso partido, no caso do Rio Pato 2050, é São José e é esse que a gente vai trilhar juntos aí. Obrigado, vereador. Convido, vamos agora para a votação da ata referente à primeira sessão ordinária de 21 de janeiro de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, agora a votação das atas está em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. A ata referente à primeira sessão ordinária foi aprovada por todos os vereadores. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, para fazer a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de lei número 1 do Poder Executivo Municipal, de 21 de janeiro de 2020, que dispõe sua abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município, para manutenção da Secretaria da Câmara Municipal. O projeto de lei número 1 está sendo encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 2 do Poder Executivo Municipal, de dia 21 de janeiro de 2020, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, por superáfite financeiro dos recursos recebidos no final do exercício de 2019, visando a estruturação da rede de serviço de atenção básica da saúde. Projeto de lei número 2 do Poder Executivo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 3 do Poder Executivo Municipal, de 21 de janeiro de 2020, que dispõe sua abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, para devolução do saldo remanescente do programa Proteção Social Especial, medida complexidade. Projeto de lei número 3 do Poder Executivo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 4 do Poder Executivo Municipal, de 21 de janeiro de 2020, que dispõe sua abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, para devolução do saldo remanescente do programa Proteção Social Especial, alta complexidade. Projeto de lei número 4 do Poder Executivo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 5 do Poder Executivo Municipal, de 21 de janeiro de 2020, que dispõe sua abertura de crédito adicional especial no orçamento do programa do município, para devolução do saldo remanescente do programa Proteção Social Básica Estadual. Projeto de lei número 5 do Poder Executivo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 6 do Poder Executivo Municipal, de 24 de janeiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Finiza, Financiamento e Infraestrutura, e ao saneamento na modalidade de apoio financeiro, destinado à aplicação em despesa de capital, e a oferecer garantias e da outras providências. Projeto de lei número 6 do Poder Executivo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, obras, serviços públicos, atividades privadas e ecologia, educação, cultura, saúde e assistência social. Projeto de lei número 7 do Poder Executivo Municipal, de 28 de janeiro de 2020, que concede aos servidores públicos municipais, estatutários, seletista, ESF, SAD e agente comunitário de saúde, administração direta, autarquia, fundações e títulos de revisão salarial anual, no índice de 4,48% e da outras providências. Projeto de lei número 7 do Poder Executivo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 8 do Poder Executivo Municipal, de 28 de janeiro de 2020, que concede aos servidores do Magistério Público Municipal, o título da revisão salarial anual, no índice de 4,48% e da outras providências. Projeto de lei número 8 do Poder Executivo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 2 do Poder Legislativo Municipal, de 28 de janeiro de 2020, que institui o pré-cadastro de matrícula para gestante e o planejamento escolar para atendimento em creche municipal de São José do Rio Perdo e da outras providências. Projeto de lei número 2 do Legislativo Municipal, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, obras, serviços públicos, atividades privadas, ecologia, educação, cultura, saúde e assistência social. Emenda modificativa número 1 do Projeto de lei número 126, de 18 de julho de 2019, que altera o Projeto de lei 126, de 18 de julho de 2019. A emenda modificativa número 1 ao Projeto de lei número 126, de autoria do vereador Rafael Cocian, encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, obras, serviços públicos, atividades privadas e ecologia. Eu convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 42 do vereador Zildo Oliveira Del Monte, solicita ao prefeito municipal informações sobre finalização do posto de saúde do bairro Natal Merle. Requerimento 42 está deferido. Requerimento número 43 do vereador Sidney Marim Morgan, solicita a CPFL e ao Executivo Municipal informações relativas à responsabilidade pelas retiradas de galhos quando das podas de árvores. Requerimento número 43 está deferido. Requerimento número 44... Desculpe, vereador... Não, eu gostaria de colocar o requerimento número 43 em discussão. Com a palavra o vereador Matheus de Oliveira Pinto, Matheus Maffep. Senhor presidente, boa noite, vereadores, público presente, internautas. O requerimento de número 43 do vereador Morgan, nosso parceiro de bancada, é em relação à prestação de serviços da CPFL. Ela é muito boa para vir cobrar do nosso município, até entendo que Rio Pardo estava em dívida com a empresa. O seu gestor frequentemente visita a Câmara, visita o Poder Executivo, para fim de acertar toda a pendência que a municipalidade devia. Mas só que é interessante, só para a parte da empresa, aonde que eu quero chegar. Já faz tempo que a Câmara tem pedido, o Executivo, o Prefeito tem pedido, a empresa em relação à poda de galho. O que acontece? Além de ser mal feita, sem padrão nenhum, ela deixa todo o resto nas calçadas, colocando a Prefeitura como obrigação. Nós não temos um maquinário perfeito, nós estamos com um caminhão só para fazer toda a poda de uma cidade de 60 mil habitantes. Hoje mesmo, com a chuva, caiu algumas coisas, caiu um monte de galho para todo lado. A Prefeitura não atendeu a demanda, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente não dá conta do recado. E a empresa que deveria fazer esse tipo de serviço, ela simplesmente empurra para a Prefeitura. Então, ela tem o seu dinheiro, ela tem a rúplica para fazer esse tipo de serviço, mas ela não está fazendo. Não é porque tinha algum acordo de cavaleiro em gestão anterior que vai continuar sendo dessa forma. Hoje, inclusive, foi na casa do vereador, irmã do vereador Morgan, colocaram toda a poda da árvore drástica em frente do portão. Então, a pessoa que entrar com o portão dentro do veículo não entra. Liga para a Prefeitura, entendo que não tem como atender simultaneamente. Está fazendo a parte rural, escolas pelas voltas das aulas. Mas a CPFL simplesmente fala, é com a Prefeitura. Mas não é. Então, é a única forma que a gente está fazendo para poder cobrar da empresa, inclusive, podendo levar até para o Ministério Público. Porque ela cobra esse serviço e não está realizando. E o pouquíssimo que ela recolhe de empresas que fazem parte, pessoal granfino, gente grande, a CPFL recolhe e ela joga no terreno que é da Prefeitura. Então, quando é interessante financeiramente, status, ela recolhe. Mas agora, do vale não recolhe, do pobre não recolhe, de bairro sim, periférico, não recolhe. Mas quando é algum granfino aqui da cidade, rapidinho eles dão um jeito. Recolhe, varre, capaz de pagar o café ainda. Então, é interessante a forma de pensar da empresa. Espero que no prazo regimental ela nos devolva, aqui fica a palavra para o Relson, porque o Relson é muito bonzinho, bonzinho, ele vem para cá, procura todo mundo, a gente faz de tudo para poder ajudá-lo, mas na hora que precisa, ele vaza. Então, Relson, fica aqui o recado. Por favor, pelo menos no escrito, nos dê uma resposta verdadeira, porque a cidade está com um monte de poda e a CPFL só está fazendo para quem ela acha interessante. É isso e parabéns, Morgan, pelo requerimento. Continua em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento número 43 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 44 do vereador Zilde Oliveira Del Montes, solicita ao Executivo Municipal informações relativas à pavimentação da estrada de terra que liga o município à Divinolândia. Requerimento número 44 está deferido. Requerimento número 45 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Executivo Municipal informações relativas a doações para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes. Requerimento número 45 está deferido. Requerimento número 46 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Executivo Municipal informações relativas às doações para o Conselho Municipal do Idoso. Requerimento número 46 está deferido. Requerimento número 48 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Executivo Municipal cópias dos horários e itinerários dos transportes públicos coletivos. Requerimento número 48 está deferido. Requerimento número 49 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Executivo Municipal informações sobre a alteração de horários e itinerários de transporte público coletivo. Requerimento número 49 está deferido. Requerimento número 50 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Executivo Municipal informação relativas às funções do vice-prefeito municipal. Requerimento número 40, o número 50 está deferido. Requerimento número 51 do vereador professor Rafael Cocian, solicita à TV Bandeirantes informações relativas à postagem divulgada em São José do Rio Perdo. Requerimento número 51 está em discussão. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Requerimento número 51 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 52 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas às emendas impositivas de 17 de 2019. Requerimento número 52 está deferido. Requerimento número 53 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas às emendas impositivas de 30 de 2019. Requerimento número 53 está deferido. Requerimento número 54 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas às emendas impositivas de 31 de 2019. Requerimento número 54 está deferido. Requerimento número 55 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas às emendas impositivas de 32 de 2019. Requerimento número 55 está deferido. Requerimento número 56 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas às emendas impositivas de 2019. Requerimento número 56 está deferido. Requerimento número 57 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas às emendas impositivas número 41 de 2019. Requerimento número 57 está deferido. Requerimento número 58 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas à emenda impositiva número 44 de 2019. Requerimento número 58 está deferido. Requerimento número 59 do vereador professor Rafael Cocian, solicita ao Prefeito Municipal informações relativas às emendas impositivas número 46 de 2019. Requerimento nº 59 está deferido Requerimento nº 60 do vereador professor Rafael Cossian Solicita ao prefeito municipal informações relativa à emenda impositiva nº 50-2019 Requerimento nº 60 está deferido Requerimento nº 61 do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias Solicita ao executivo municipal informações a respeito de tomada de providência para o atendimento da indicação nº 885-2018 Requerimento nº 61 está deferido Requerimento nº 62 dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Luiz Henrique Artioli Tobias, Matheus de Oliveira Pinto Pedro Merle e Jean Tomasi, Rafael Castro Cossian, Sidney Marim Morgan Solicita ao executivo municipal informações a respeito de eventual nomeações ocorridas no âmbito da administração pública municipal Requerimento nº 62 está deferido Requerimento nº 63 dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Luiz Henrique Artioli Tobias, Matheus de Oliveira Pinto Pedro Merle e Jean Tomasi, Rafael Castro Cossian e Sidney Marim Morgan Solicita ao executivo municipal o envio de cópia de documento da nomeação do servidor para fiscalização e acompanhamento do contrato nº 196-2015 Requerimento nº 63 está deferido Requerimento nº 64 dos vereadores Carlos Aparecido de Oliveira, Luiz Henrique Artioli Tobias, Matheus de Oliveira Pinto, Pedro Merle e Jean Tomasi, Rafael Castro Cossian e Sidney Marim Morgan Solicita ao executivo municipal informações a respeito da situação da empresa que especifica junto ao setor de tributação Requerimento nº 64 está deferido Requerimento nº 65 do vereador Pedro Jean Tomasi Solicita ao executivo municipal informações sobre máquina JCB JCB, uma caixa que foi doada para a prefeitura municipal que estava trabalhando para a Saerp Requerimento nº 65 está deferido Requerimento nº 66 do vereador Pedro Merle Jean Tomasi Solicita ao executivo municipal informações sobre a empresa ALS Serviço e Construções Eirele EPP de São Paulo Requerimento nº 66 está deferido com a palavra o autor vereador Pedro Jean Tomasi Bom, boa noite a todos Esse requerimento, depois do caos que foi gerado na coleta de lixo em São José A gente cobrando o executivo de várias formas aqui e fora da Câmara E finalmente o problema foi solucionado na sexta-feira, dia 24 A prefeitura postou na sua página que tinha finalmente regularizado a situação Contratando via regime de contratação de urgência A empresa ALS Serviço e Construções Eirele de São Paulo A mesma empresa, segundo a prefeitura, presta serviço em São João da Boa Vista E também informa até o custo, acho que é R$ 105,00 a hora do caminhão com o motorista Pois bem, isso foi na sexta-feira No sábado, vi passeando nas redes sociais Vi uma postagem de um munícipe comemorando o retorno da coleta de lixo E aí a surpresa, não era o caminhão da ALS que estava fazendo a coleta Mas sim o caminhão da Transair Aquela que durante oito meses, gratuitamente, forneceu, gentilmente Forneceu caminhões e motoristas para a coleta de lixo no nosso município Aquela empresa bondosa daqui de esta operativa Veio coletar no sábado o nosso resíduo E não sei como está hoje, se ainda estão coletando Mas é a empresa Transair Eu não vi a empresa ALS Então aqui, através desse requerimento E se eu não me engano, o vereador Rafael também estava desenvolvendo um requerimento similar A gente pede aqui a documentação dos veículos da empresa ALS Que estão rodando no nosso município Pedimos aqui a relação dos motoristas E o contrato de trabalho com a ALS Pedimos também onde que a gente pode encontrar os caminhões da empresa ALS Rodando e coletando os resíduos aqui no nosso município E isso é o requerimento 66 No requerimento, já antecipando, no requerimento 68 Eu pergunto aqui qual o valor que é pago a empresa Transair Pela disposição do resíduo lá em Itapiratiba E mais Se há algum valor em aberto com a empresa Transair A ser pago pela coleta de resíduos no nosso município A prefeitura, por duas vezes, nos respondeu ano passado, em setembro e em novembro Que o serviço de coleta de lixo da empresa Transair no nosso município Que realizou de abril até dezembro Foi de forma gratuita Foi um bônus da empresa Transair ao nosso município Uma gentileza da empresa Transair ao nosso município Então aqui, misteriosamente, a empresa Transair do nada Suspendeu e os rumores que se corriam É que tinham suspendido o pagamento Que não tinham pago a coleta de resíduos Então a história está muito esquisita A gente está apurando E já estamos preparando uma denúncia Para encaminhar para o Ministério Público A respeito disso Para abrir uma investigação a respeito Não existe almoço grátis Concorda? Se não existe almoço grátis Não existe coleta de resíduos com caminhão motorista Durante oito meses gratuitamente para a prefeitura Eu nunca vi isso Eu imagino que vocês também não Com a palavra o vereador Rafael Cossian Depois, Matheus Mafep Boa noite, senhor presidente Os colegas vereadores Público presente Que nos acompanham pela internet Senhor presidente Eu quero aproveitar a fala do Pedro Até porque ele citou que a gente estava Trabalhando num requerimento parecido Porque, assim, a cidade chegou Acho que numa situação bastante lamentável E bastante calamitosa No final do ano a gente imaginou Que a gente tinha chegado no fundo do poço Mas o começo do ano mostrou Que essa gestão é um poço sem fundo Porque quando você acha que não dá para piorar mais Acontece uma coisa que piora Sensivelmente as coisas E é rua totalmente esburacada Eu não me lembro de ruas tão ruins Assim Em gestões passadas São praças Mesmo as praças centrais Estavam abandonadas Com mato Lixo para todo lado Então, assim, sujeira O Rio Pardense está bastante insatisfeito E com razão Aliás, eu diria que As pessoas nos cobram E tem que cobrar mesmo Muito embora Eu sempre reforço Que tudo isso é tarefa do prefeito Não é tarefa da Câmara Não somos nós que Cortamos mato Não somos nós que recolhemos o lixo Não somos nós que contratamos empresas Isso é poder executivo Mas Nós estamos aqui para representar a população Então A gente recebe essas Reclamações Cobre, encaminha Esse é o nosso papel Aliás, deixa eu até abrir um parênteses Que Eu ia fazer um Um elogio Ao cidadão Hamilton Não é o vereador Hamilton Porque o Hamilton De tanto ser cobrado Pegou lá o trator E roçou A praça do Vale do Redentor E do Natal Meli Como cidadão Porque isso não é papel do vereador Como qualquer cidadão Pode limpar a sua rua E como tem muita gente Que eu vi comprando saco de cimento Para amenizar o buraco Na porta de casa Então São atitudes dos rio-pardenses Que tentam amenizar A má administração E a gente entende Perfeitamente isso Porque está todo mundo Saturado e cansado Desses problemas Mas eu queria chamar Muita atenção Dessa questão do lixo Porque Com o perdão do trocadilho Isso cheira muito mal Esse Todo esse acontecimento Muitas vezes parece Que você provoca o problema Propositalmente Para dar uma solução mágica E do mesmo jeito Que eu vi A prefeitura Parece que comemorando Que solucionaram Ou estão solucionando O problema do lixo Como se fosse um grande feito Como se fosse uma grande indústria Chegando na cidade Para gerar mil empregos Não É obrigação da prefeitura Fazer a coleta de lixo É atribuição da prefeitura Fazer isso Então não tem que comemorar Tem que pedir desculpas Para a população Que ficou com o lixo amontoado Na porta de casa Juntando bicho Juntando sujeira Juntando mau cheiro Com o cachorro destruindo tudo E causando aquele transtorno Então Não tem que comemorar Tem que pedir desculpas Mas O que me chama muito a atenção E que me deixa bastante preocupado É a forma com que as coisas são feitas Houve uma contratação Em regime Emergencial E essa empresa Que o Pedro citou A Transer Estava Gentilmente Cedindo Cedendo Caminhões E eu quero acreditar Que é gentilmente mesmo Mas nós vamos apurar isso a fundo Desde abril Ou seja Nós estamos com problema De caminhão De coleta De lixo Pelo menos Desde abril Desde quando estão cedendo Então por que Contratação Emergencial Por que Que não tomaram As providências Que tem que ser tomada Por que Que não planejaram Por que Que não fizeram Compra de um caminhão Novo Que sai mais barato Do que alugar Por três meses Por que Que não fizeram Uma licitação decente Com preço Melhor E mais baixo E mais justo Pra fazer Esse tipo De contrato Porque no final Das contas Nós estamos pagando Essa brincadeira toda Nós estamos pagando Gente 105 reais Por hora De trabalho Do caminhão É caro Entra e eu entrei Tive a curiosidade De entrar Rapidamente na internet E colocar lá Aluguel de caminhão Compactador de lixo Vocês vão ver A discrepância E é caro Porque é emergencial Eu preciso dele Amanhã funcionando Aí Eu pego Três cotações Obviamente que Sai cara Essa brincadeira Então gente Quando nós falamos De planejamento Em abril do ano passado Que eu fiz o alerta Precisa fechar a torneira Porque não vai fechar o ano Precisa se planejar melhor Porque não vai fechar o ano É disso que nós estamos falando Nós estamos gastando dinheiro O suficiente Para comprar caminhão novo Mas nós vamos alugar Daqui três meses Eles vão embora E parece que a intenção Da prefeitura Pelo menos o que saiu No próprio portal Da prefeitura É Terceirizar esse serviço Então É dinheiro Que está indo embora E é justamente O dinheiro Que vai faltar Lá na frente Para o transporte De pacientes Para os exames Que foram suspensos Para as cirurgias Para os remédios E por aí vai Porque está indo embora Pelo ralo Então a falta de planejamento A falta de organização A falta de seriedade Nos leva a isso Então eu queria fazer Esse alerta Queria fazer esse registro Queria dizer Que nós fizemos Uma juntada De diversos documentos Que a gente já está de olho Desde 2019 Anexamos mais Esse Último desenrolar Das coisas Pedimos para o nosso Jurídico Doutor Nelson Sempre elegante Doutor Jader Prepararam a peça E está indo para o Ministério Público Nos ajudar nessa questão Até porque As respostas Que vieram para nós São totalmente evasivas Contraditórias E a gente não sabe O que é verdade Ali O que não é verdade Que tem uma resposta Que diz assim Não devemos nada Para transer Mas se não deve nada Por que suspendeu A coleta Por que suspendeu O empréstimo Do caminhão Por que suspendeu O aterro Porque o empresário Acordou de mau humor E hoje não vai entrar aqui Não É porque estava devendo E pelo que a gente sabe Ainda está devendo Então Em algum momento Alguém mentiu Ou alguém não tinha Informação correta Para dar E isso é muito grave Então por isso A gente pediu A apuração Por isso a gente Pede o apoio Do Ministério Público Porque Como eu disse Isso aqui não cheira bem E não é o lixo Vereador Matheus Mafep Senhor presidente Apenas para relembrar Uma fala anterior No início Do nosso recesso Comuniquei A todos os vereadores O pessoal que estava presente Que a prefeitura Bem próximo Daquilo que nós imaginávamos Ia criar dificuldade Para vender facilidade Mas não deu Trinta dias Aconteceu Mas parece que Houve um furo de reportagem E ainda Questionei os vereadores E reitero o comentário Vereador que aprovar A licitação Uma votação Que venha para essa casa Em relação Ao lixo E a água Está levando dinheiro Para casa Vai levar a bola Porque essas empresas Vêm para ganhar dinheiro Ninguém trabalha de graça Posso estar errado Aconteceu algo Muito próximo Em Casa Branca Tem vereador Que está passando Apertado Empresa que está Na lista da Odebrecht Levou 20 contos para casa 30 mil reais para casa Espero que aqui Nesse plenário Ninguém precise Desse dinheiro Sujo Por mais que nós Estamos falando de lixo Mas o vereador Que aceita um negócio desse É muito pior que lixo Então, meus amigos Por mais que estou De partida Deste plenário Ficaremos aqui Atentos com a votação De cada colega De vocês Porque Continuarei cidadão Continuarei fiscalizando Vocês sabem Que estou indo para São Paulo Para um projeto maior Mas minha base Sempre vai ser São José do Iuparda O vereador Que aprovar Uma terceirização Da Saerp E do lixo Está levando dinheiro Para casa Então, mais uma vez A prefeitura Faz toda essa encenação Como foi feita A empresa da lâmpada Hoje Até então Um contrato Meio que barato A gente sabe que Prefeitura É um caso complicado Mas está atendendo A população Mas No momento oportuno Vamos voltar A fiscalização Em relação A empresa Que faz a troca De lâmpadas Não tinha lâmpada Na cidade Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Foi indo A cidade ficou escura O que aconteceu Uma empresa Terceirizada Para troca de lâmpada A população Ficou feliz E até então Acredito Que ninguém Levou nada Não passou Por esse plenário Contratação pequena Não precisou De suplementação Prefeitura Tocou por si só E a Câmara Está fiscalizando Mas agora Quando se trata Em um contrato maior Lixo e água Meus amigos Não durmam Com essa Consciência pesada Não Pensa num futuro Aí Pensa grande Em um projeto maior Que esse dinheiro Infelizmente Complexo Viu Fica o exemplo De Casa Branca É isso Requerimento Número 67 Do vereador Pedro Merle Jean Tomasi Solicito ao executivo Municipal Informações Sobre serviço De coleta De lixo Em nosso município Requerimento Número 67 Está deferido Requerimento Número 68 Do vereador Pedro Merle Jean Tomasi Solicita Prefeitura Municipal De São João da Boa Vista Informação a respeito Da coleta De lixo Em seu município Requerimento Número 68 Está em discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo Permaneçam sentados Requerimento Número 68 Foi aprovado Por unanimidade Convido Segundo secretário Vereador João Batista Ramos A fazer a leitura Das indicações Indicação 27 De 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere ao prefeito Municipal A realização De serviço De tapa Buraco No bairro Natal Merle Indicação 28 De 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere ao prefeito Municipal A realização De serviço De tapa Buraco No bairro Jardim Margarida Indicação 29 De 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere ao prefeito Municipal A passagem De máquina Motoniveladora Na estrada Rural Que demanda Fazenda Canadá 1 Indicação 30 De 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere ao prefeito Municipal A passagem De máquina Motoniveladora Na estrada Rural Que demanda Fazenda Santa Delfina Indicação 31 De 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere ao prefeito Municipal O desentupimento De bueiro Na rua Amélio Pocebom No bairro Fartura Indicação 32 De 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere a CPFL A retirada De galhos De arve Podado Na rua Riachuelo Indicação 33 De 2020 Do vereador Zildo de Oliveira Sugere ao prefeito Municipal A instalação De bueiro Na rua Luiz Espesoto No bairro João de Souza Indicação 34 De 2020 Do vereador Paulo Sérgio Ferreira Sugere ao prefeito Municipal A recuperação De pavimentação Do bairro Dionísio Guedes Barreto Indicação 35 Do vereador Rafael Cossian Sugere ao Executivo Municipal A poda De matos E limpeza Na Emeb Professor Estela Males Barbosa Catalano Indicação 36 De 2020 Do vereador Paulo Sérgio Ferreira Sugere ao Executivo Municipal A recuperação De pavimentação Na rua Padre Paulo Na Vila Brasil Indicação 37 2020 Do vereador Rafael Cossian Sugere ao Executivo Municipal A parceria Com a Etec Para a realização De eventos Para a coleta De lixo Eletrônico Indicação 38 De 2020 Do vereador Paulo Sérgio Ferreira Sugere ao Prefeito Municipal A limpeza Ao redor Da creche Emeb Professora Benedita dos Reis Apolinário Indicação 39 De 2020 Do vereador Paulo Sérgio Ferreira Sugere ao DEC Departamento De Esporte e Cultura E a Secretaria Municipal De Agricultura E Meio Ambiente A realização De serviços De limpeza Ao redor Da quadra De areia Existente No bairro Santo Antônio Convido Segundo Secretário Vereador João Batista Ramos A fazer a leitura Dos balancetes Balancete Da Prefeitura Municipal Relativa ao Mês de Dezembro De 2019 As comissões De finanças E orçamento Balancete Da Prefeitura Municipal Relativo Ao mês De novembro De 2019 Perdão Ciente Arquive-se Demonstrativo Do convênio Médico Relativo Ao outubro De 2019 Ciente Arquive-se Balancete Financeiro Orçamentário Da Câmara Municipal Relativo Ao mês De dezembro De 2019 Ciente Arquive-se Convido O segundo Secretário Vereador João Batista Ramos Que faça A leitura Da correspondência Recebida Resumo Da correspondência Recebida Dia 28 Do 1 De 2020 Comunicado Do Ministério Da Educação Aos vereadores Informando Sobre repasse De verba Para a Prefeitura Municipal Local Comunicado Do Ministério Da Saúde Aos vereadores Informando Sobre repasse De verbas Para a Prefeitura Municipal Local Comunicado Da Prefeitura Municipal Aos vereadores Informando Sobre repasse De verbas Recebida Pela Municipalidade Local Resposta Do Executivo Municipal Ao seguinte Requerimento 1265 2019 De autoria Do vereador Luiz Henrique Atioli Tobias 1199 2019 De autoria Do vereador Pedro Ernesto Merle Jean Tomasi 1224 1230 1231 E 1236 2019 De autoria Do vereador Rafael Castro Cossian 1260 De 2019 De autoria Do vereador Dos vereadores Sidney Marinho Morgan E Matheus de Oliveira Pinto 1259 2019 De autoria Dos vereadores Sidney Marinho Morgan Matheus de Oliveira Pinto E Luiz Henrique Artioli Tobias Convido o primeiro secretário Vereador Paulo Sérgio Ferreira Fazer a leitura Da matéria Constante Da ordem Do dia Projeto de lei Número 7 Do Poder Executivo Ah perdão Requerimento de urgência Ao projeto de lei Número 7 Do Poder Executivo Municipal Requerimento de urgência Está em discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo E permanecem sentados Requerimento de urgência Ao projeto de lei Número 7 Foi aprovado Por unanimidade Projeto de lei Número 7 Do Poder Executivo Municipal De 28 de janeiro De 2020 Que concede Aos servidores públicos Municipais Estatutários Seletistas ESF Sade Agente Comunitários De saúde Da administração direta Autarquias Fundações E títulos de revisão Salarial anual No índice De 4,48% E da outras providências Projeto de lei Número 7 Está em discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo E permanecem sentados Projeto de lei Número 7 Foi aprovado Por todos os vereadores Requerimento de urgência Ao projeto de lei Número 8 Do Poder Executivo Municipal Requerimento de urgência Está em discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo E permanecem sentados Requerimento de urgência Ao projeto de lei Número 8 Foi aprovado Por unanimidade Projeto de lei Número 8 Do Poder Executivo Municipal De 28 de janeiro De 2020 Que concede Aos servidores Do magistério Público Municipal O título da revisão Salarial Anual E o índice De 4,48% E da outras providências Projeto de lei Número 8 Está em discussão Com a palavra O vereador Rafael Cocian Bom, senhor presidente Gostaria de comentar Esse projeto E o SET Que a gente acabou De aprovar Conjuntamente Porque eles tratam Do mesmo assunto Só que esse aqui É específico Do magistério Por conta Do plano de carreira Que o magistério tem Mas são São projetos Idênticos Com o mesmo índice A título De reposição De revisão Salarial O primeiro ponto Que eu gostaria De comentar Inclusive Agradecer Todos os colegas Porque a gente Acelerou a tramitação Desse projeto Acatou a urgência Para que ele fosse Votado na noite De hoje E já tivesse A incidência No salário Que o servidor Vai receber Na semana que vem Se a gente Não corresse Com isso A gente A gente votaria Semana que vem E provavelmente Só entraria Com retroativo Lá em março E a gente sabe Que o servidor Está bastante ansioso Com relação A essa reposição Então Agradecer Os seus colegas Que também correram Assinaram os pareceres Assinaram a urgência Porque é uma matéria Que todo mundo Reconhece o valor Do servidor Sabe da importância Então Cumprimentar os colegas Eu gostaria De fazer duas observações Que eu acho Que são Pertinentes E a gente tem Que apontar A primeira delas Sr. Presidente É que O executivo Não mandou Para cá A revisão Do valor Do ticket De alimentação Conforme está previsto Na própria Lei 2712 E as alterações Que nós aprovamos No final do ano passado Pela 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 Lei aprovada A revisão Também utilizando Do Do INPC Deveria acontecer No mesmo momento Desta revisão Aqui Então Me estranha muito Ele não tem Caminhado para essa casa O projeto Que coloca 4,48 Em cima Dos 25 reais Diários E por que Eu estou dizendo Isso Porque o ticket Também será pago Na semana que vem Referente ao período De 21 de dezembro A 20 de janeiro Se não tem Aprovado Não tem como Ele corrigir A não ser que Ele queira enfrentar Isso por decreto Mas aí Outra conversa Mas assim Me estranha muito Ele não ter Encaminhado isso E depois Ou vai ter que correr Com isso Mas mesmo que a gente Aprove na terça Que vem Que é dia 4 Salvo engano Ticket é pago No dia 5 Então Até sancionar Não dá tempo Então Causei estranheza Eu gostaria de registrar Isso Muito embora Nós Inclusive semana passada Cobramos isso No requerimento Cobramos a reposição Cobramos A reposição Do ticket E cobramos Também Senhor presidente E aí A minha Minha crítica maior A isso aqui A atualização Do piso nacional Do magistério O ministério da educação Já editou Todos os atos Atualizando Alguns valores Colocando o piso Em 2 880 Para 40 horas Não é o caso aqui Que a jornada É um pouco menor Mas daria para adaptar O que que acontece Eu vou citar Por exemplo O caso de Itapirativa Que é um município Menor que o nosso E tem um orçamento Bem menor do que o nosso Como é que o prefeito Itapirativa fez? Ele deu Ele concedeu O piso nacional Do magistério Elevou o salário Dos professores De Itapirativa E depois Deu o reajuste Em cima disso Ou seja Os professores O magistério De Itapirativa Teve um aumento real Aqui Inclusive Eu cobrei O Fernando Passos Hoje Eu falo Fernando Você não vai mandar O piso Para a gente aprovar Antes do reajuste Porque aí a gente consegue Valorizar ainda mais A carreira dos professores Ele disse Que não Porque calculando Esses 4,48 Já chega no piso E está bom demais Realmente Chega no piso Mas infelizmente Está muito aquilo Está muito aquém Daquilo que a gente gostaria De ver Os nossos professores E professoras Valorizados Em termos salariais Então Por isso que eu acho Que a prefeitura Poderia ter feito Um esforço Maior Nesse sentido Ter valorizado Ter inclusive Não concedido O valor nominal Que é o caso aqui Mas o percentual De 12 E alguma coisa Que o piso Foi corrigido Então Infelizmente Não foi dessa vez Muito embora A gente tenha cobrado Tenha pedido Mas a administração Entendeu Que não era esse O caminho E Também registrar Aqui Senhor presidente Que Muito embora Esse projeto O PL8 Corrige ainda A revisão salarial Dos professores Dos coordenadores Dos diretores Das coordenadoras De creche Enfim Que é algo muito bom E que eles Já tem um plano De carreira Dizer aqui Ainda que As nossas Professoras auxiliares Ainda estão sem O nosso Sem o plano De carreira Então Toda essa revisão Sempre é sobre O salário base Delas Sem poder evoluir Muito embora Seja uma cobrança Antiga Dessa casa Desde 2017 A gente tem Se esforçado Para Para que isso Se tornasse Uma realidade Então A correção Aqui do magistério Dos servidores Do magistério Público Municipal Ela atende Somente Parte do magistério Porque uma outra Parte Infelizmente Está tendo 4,48 Somente no salário Base E não tem A evolução Da carreira Como a gente Gostaria que tivesse E como a própria Lei de diretrizes E bases Prevê Que todo professor Nesse país Tem que ter plano De carreira Então gostaria De fazer esse registro Pedir para que constasse E dizer que a gente Segue firme Defendendo aí Os servidores E em especial Os servidores da educação Muito obrigado Continuem discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo E permanecem sentados Projeto de lei Número 8 Foi aprovado Por todos os vereadores Requerimento de urgência O projeto de lei Número 1 Do Poder Executivo Municipal Requerimento de urgência Está em discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo E permanecem sentados Requerimento de urgência O projeto de lei Número 1 Do Legislativo Municipal Foi aprovado Por todos os vereadores Projeto de lei Número 1 Do Poder Executivo Municipal De 21 de janeiro De 2020 Que dispõe Sobre abertura De crédito adicional Suplementar No orçamento Programa do município Para manutenção Da secretaria municipal Da secretaria Da câmara municipal Projeto de lei Número 1 Do Poder Executivo Municipal Está Em discussão Em votação Os vereadores Estiverem de acordo E permanecem sentados Projeto de lei Número 1 Foi aprovado Por unanimidade Projeto de lei Número 164 Do Poder Executivo Municipal De 7 de outubro De 2019 Que cria Corregedoria Geral Da Guarda Municipal De São José do Rio Perdo E da outras providências Projeto de lei Número 164 Está em discussão Com a palavra O vereador Matheus de Oliveira Pinto Senhor presidente Gostaria de pedir adiamento Nesse projeto de lei Pois não O senhor já tem uma data Vereador No dia 3 Colegas O que os senhores acham Dar tempo de ler Reler 3 Do 3 3 de março Isso Dentro do período regimental Avedito que pode ser aceito Perfeito Então Mas deixo aberta a discussão Então vamos colocar em discussão Pedido de adiamento Da votação Do projeto de lei Número 164 Pedido de adiamento Vereador Matheus Mafep Está em discussão Vou colocar em votação Pedido de adiamento Do PL 164 Do vereador Matheus Mafep Para o dia 3 de março Está em votação Os vereadores estiverem de acordo E permanecem sentados Projeto de lei Número 164 Então Está adiado Retornará ao plenário No dia 3 de março Pedido de adiamento Foi aprovado por todos os vereadores Projeto de lei Número 196 Do Poder Executivo Municipal De 10 de dezembro de 2019 Que dispõe sobre a alteração Do parágrafo único Do artigo 219 Da lei municipal 2.121 De 19 de dezembro De 1996 Projeto de lei Número 196 Está em discussão Em votação A votação será nominal Precisaremos de 7 votos Para a sua aprovação Então vamos colocar em votação nominal Projeto de lei Número 196 Vereador Rubens Lobato Piero Neto Pela aprovação Favorável Vereador Zilde Oliveira Del Montes Favorável Vereador Hamilton Pizzoli Favorável Vereador Itamar Favorável Vereador Carlos Aparecido de Oliveira Favorável Vereador Pedro Jean Tomaz Favorável Vereador Rafael Cossiá Favorável Vereador Matheus Mafep Favorável Vereador Sidney Morgan Favorável Vereador João Batista Ramos Favorável Vereador Paulo Sérgio Ferreira Favorável Portanto Portanto o projeto de lei Número 196 Foi aprovado Por todos os vereadores Nós estamos encerrando a ordem do dia Passamos para o expediente livre Vereador Zildo de Oliveira Del Montes Boa noite a todos Boa noite a todos Eu levanto Aquele agradecimento A secretaria Aqui nós temos Umas estradas que nós estamos fazendo aí Eu tenho que agradecer a secretaria Porque está trabalhando Para o pessoal lá na roça A gente pede Faz requerimento aqui Você vê que O requerimento da roça é tudo meu E a gente vai lá Para conferir E está de parabéns a secretaria Todos os pessoal que trabalha com a macros Os maquinistas Então parabéns Vamos passar aí um vídeo aí De São Bento ali Começa no São Bento Sentido a São Teodoro Vocês vêm ver que tem bem saída de água Nós estamos cobrando Estamos pondo cascaio Então E eu faço requerimento E eles têm Então aí E o pessoal às vezes fala para a gente Zildão e a outra Mas a gente tem que pôr na cabeça Que tem estrada Que já passou o ano passado Entendeu? Esse ano vai repetir outra vez Mas tem umas que não fez Então a gente tem que fazer As que não fez Que está muito ruim Assistindo a São Teodoro São Bento E Água Fria E está aí Agora tem umas Que não fez Que é duas ou três Que não fez E depois vai pegar as outras também Aí vai começar Esse ano de novo Voltando Repassando em todas elas O que passou o ano E está aí Então eu também tenho Quero dizer Douglas Passa para nós Vai passando aí Isso aí é o São Teodoro Lá no fundo Quem conhece lá Olha que estrada bonita Gente E às vezes o pessoal reclama Porque a cidade Está muito maravilhosa Que na cidade Mas O que a gente vai Estão fazendo recrimento também Estão pedindo Inclusive tem Pela Prometal Meu lá Inclusive tem um recrimento Meu também Que da Luperso Na Luperso Não Como é que chama lá De 2011 Lá da Vila Como é que chama lá Da Santa Santa Amélia Lá que vai Aquela estrada Ela veio uma verba Do governo Você vê Jogaram o dinheiro fora Ela está pior Que essas estradas Você não vê Não tem condição E nós procuramos Um recrimento Falando Diz que agora Não tem jeito De mexer mais Mas vai ficar desse jeito Porque agora Vai voltar Vai puxar as crianças Olha lá Como é que faz Então está aí O meu Eu agradeço A secretaria A gente faz o recrimento A gente não cobra Às vezes o pessoal Pensa Ô Zildão Manda a máquina O Zildão Não manda a máquina A gente faz o recrimento Eu não tenho essa força Gente Assim que tivesse A gente não tem Então eu acho Que as estradas Que foi feitas O ano passado Vai voltar Esse ano outra vez Se Deus quiser E agradeço A secretaria Que está trabalhando Para o pessoal Da roça Porque lá da roça É onde nós traz O metimento Para a cidade Não é preciso E outra É tão gostoso A gente passar Numa estrada boa A gente corre Se essa estrada Eu corro com a minha motinha Para cima e para baixo Algum produto Você tem algum dinheiro Às vezes fala O salário da gente Fica tudo aí, gente Às vezes o amigo Fala Ah, o salário Não Vai, eu não fiz Quanto eu gasto É todo dia Eu estou nessa estrada Ô, é isso É aquilo É aquilo Tem cuticação Os nego cutica Vem fazer o que a gente faz A maioria para o povo E não é só na roça Não, na cidade também eu faço Então eu quero deixar Não sei se eu vou candidatar mais Mas tem que trabalhar Para a população A população votou na gente A gente vai Briga E o meu agradecimento também Porque graças a Deus No começo A gente apanhou muito Todo mundo sabe Apanhamos muito Mas agora está melhorando as coisas E você vê o sorriso Das pessoas Agradecer a gente Lá na roça É pouca coisa O que é uma estrada boa Desse pessoal Então eu deixo o meu agradecimento Obrigado a todos vocês E boa noite Vereador Pedro Jean Tomás Bom, não tomar muito tempo Para não atrapalhar a apresentação De vocês Mas só para mencionar Na última sexta-feira Estive presente na reunião Do Conderg Em São João do Boa Vista A reunião foi marcada O Conderg Para quem não conhece Ele é o conselho Dos municípios De 16 municípios da região Que administra O Hospital Regional De Vinholândia E o SAMU Então na reunião lá Esteve presente Os prefeitos da região A maioria dos prefeitos da região E os representantes Vereadores Um vereador De cada cidade Na apresentação Dos prefeitos A nós Foi apresentado O quadro geral De receitas e despesas Do Conderg SAMU E Hospital de Vinholândia Do ano de 2019 E ali, gente É um quadro muito alarmante Pois o nosso município Ele deixou de pagar Ao hospital Os meses de outubro Novembro E dezembro Totalizando um valor De 65 mil reais Que ele deixou de contribuir Com o Hospital de Vinholândia Hospital é regional É importante destacar isso Porque já teve comentários Dizendo que eu estava Defendendo o Hospital De Vinholândia Não O Hospital Ele está em Vinholândia Mas ele é nosso também Então o nosso município Ele vem usufruindo Serviços Encaminhando pacientes Para consultas Cirurgias E tudo mais Porém Não paga Faz três meses Que o município Não paga O Hospital de Vinholândia E é um dos maiores Devedores do hospital Com o SAMU O SAMU Que a gente usa aqui Que a gente frequentemente Vê nas ruas O município de São José Ele não pagou Outubro Novembro E dezembro Num total acumulado De 239 mil reais Que ele deixou de pagar Sumando isso aqui Dá quase 305 mil reais Que o município Está devendo ao Conderg Tornando o nosso município São José de Rupar É o segundo maior Devedor Dos 16 municípios Apenas Três municípios Devem lá Mococa No somatório Deve cerca de 500 mil reais Mas Mococa Não é um bom exemplo De administração Para a gente O município de São José É o segundo maior Devedor Com 305 mil reais O terceiro município Se eu não me engano Era Caconte Com 15 mil reais Então não impacta tanto E assim É o do mês Então às vezes Virado de ano Por isso não pagou Assim Essa dívida Gente Tem implicado lá No hospital Já ocorreu Já atraso De pagamento Aos funcionários Com isso Atraso de pagamento De funcionários O Ministério do Trabalho Vem e multa O hospital de Vila Holandia Então É uma dívida Vai embolando E aí O que os demais Prefeitos Se manifestaram Esbravejando Contra a nossa cidade Contra a Mococa É Que é uma vergonha Para eles Que eles se esforçam tanto Os municípios regionais Se esforçam tanto Para cumprir Para pagar suas contas Em dia E hoje Eles estão sustentando O nosso município No hospital de Vila Holandia No Samu Então assim E aí a gente vê A questão Das diferenças De visão Da administração Hernani Para esses demais Municípios da região Os municípios lá Eles lutavam E ali manifestaram O interesse Em ampliar O serviço Do hospital de Vila Holandia Como serviço De colonoscopia E diversos exames Ali Implantar No hospital de Vila Holandia Ou seja Fazer um hospital Cada vez maior Por quê? Porque ele vê Que hoje em dia Está cada vez mais difícil Você conseguir Na rede privada Então É uma forma Do consórcio Com peso maior Conseguir diminuir O custo Para os seus municípios Então Essa questão Eles têm essa visão De fortalecer o hospital E aqui A gente Em reunião Com o prefeito Há cerca de um Quase um ano atrás E eles questionam A necessidade De continuar Com o hospital A parceria com o hospital Ou não Hospital que salva Muita gente No nosso município Ainda na reunião É importante destacar Que o prefeito São José Foi um dos únicos Que não encaminhou Nenhum representante Nem ele foi Como os demais prefeitos Da região E não foi nenhum Com representante Nem secretário de saúde Diretor de saúde Vice-prefeito Secretário de gestão Ninguém Apesar De terem confirmado Presença A reunião Foi importantíssima Na questão do balanço Mas cabe destacar Trago uma notícia Muito positiva Houve lá A apresentação De uma emenda Parlamentar Que foi destinada Ao hospital De Vila Holandia Para custeio No valor de 2 milhões De reais Do deputado Coronel Tadeu Do PSL Destinou ao hospital De Vila Holandia Para custeio Do hospital Com isso Eles vão conseguir Reduzir significativamente A fila Para cirurgias Hoje lá tem cirurgia De catarata Eu vi até Uma senhora Comentou Uma postagem minha Que ela foi marcada Para daqui 4 anos A cirurgia dela De catarata Tenho relatos Que tem cirurgias Lá marcada Para 5 anos Outras cirurgias De outros tipos Marcada Para 7 anos Já Então com esses 2 milhões Eles querem Reduzir significativamente As filas Lá para cirurgias Para consultas Para exames Lá no hospital De Vila Holandia O hospital O hospital Gente É nosso A gente tem que ter Um amor Muito grande E não podemos Deixar que A dívida De certos municípios Como o nosso Inclusive Afete e prejudique A saúde financeira Do hospital Que contribui Tanto Para a nossa região Aproveitei Na ocasião E também Estava presente O deputado Coronel Tadeu E De antemão destaco Eu tenho Pensamentos políticos Bem diferentes Dele Porém Houve ali Uma sintonia Boa Pois ele Na fala dele Ele Pediu Para nós Mandar trabalho Para ele Mandar trabalho E que Caso tenhamos Em nossas cidades Alguma questão Travada Nos ministérios Para que procurar ele Porque ele adora Ele tem prazer Destravar as coisas Lá no ministério Mas na hora que eu ouvi aqui Eu suou como música Para o meu ouvido Para tentar Destravar a questão Do esgoto Terminou a reunião Passou aquele enxame De gente Em cima do deputado Fui lá Procurei ele Procurei o assessor Conversei sobre a questão Do esgoto Se ele poderia nos ajudar Num primeiro momento Ele imaginou Que era algo Muito complexo Que estava muito cru Mas no momento Que eu falei pra ele Que a gente já tem Uma norma técnica Do ministério Do desenvolvimento Regional Autorizando O repasse Do aditivo De 5 milhões E só falta O carimbo A assinatura A chancela No Ministério da Economia Ele brilhou o olho Porque ele viu ali Que não está tão difícil E custa ali Uma pressãozinha dele Um apoio maior Para a gente converter Mostrei pra ele também A questão A importância Dessa obra de esgoto Para o nosso município Hoje a gente tem cerca De 5 a 10% Do nosso custo tratado E com a obra A gente vai passar De 90% Do nosso custo tratado Então vai revolucionar São José E ele Mais uma vez Brilhou o olho Então amanhã de manhã Eu vou estar encaminhando A ele A norma técnica Do Ministério Do Desenvolvimento Com aprovação Da caixa Para o nosso aditivo Com aprovação Do Ministério Do Desenvolvimento Peguei hoje Junto com a Talita Lá no setor De obras E vamos lá Quem sabe Tentar por mais um caminho O prefeito tentou Bateu em várias portas Lá E agora Vamos tentar por outro caminho Para ver se destrava Quem sabe Agora vai Continua aberto Expediente livre Nós estamos encerrando O expediente livre Vereador Paulão Vamos aguardar O vereador Paulão Para Sessão extraordinária Rapidinho Vamos ver Obrigado. Nós vamos iniciar agora a primeira sessão extraordinária de 28 de janeiro de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a proceder à chamada dos vereadores. Amilton Pizzoli, presente, Carlos Aparecido de Oliveira, presente, João Batista Ramos, presente, Itamar da Silva, presente, Lúcia Helena Libano da Cruz, ausente, Luiz Henrique Artioli Tobias, presente, Matheus de Oliveira Pinto, presente, Paulo Sérgio Ferreira, presente, Pedro Merle Jean Tomassi, presente, Rafael Cossian, presente, Rubens Lobato Pinheiro Neto, presente, Sidney Marim Morgan, presente, Zilde Oliveira Delmontes, presente, Convido o primeiro secretário, o vereador Paulo Sérgio Ferreira, a fazer a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 1 Projeto de lei número 1 do Poder Executivo Municipal, de 21 de janeiro de 2020, que dispõe sua abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do programa do município, para manutenção da Secretaria da Câmara Municipal. Projeto de lei número 1 está em discussão, em votação. Os vereadores estiveram de acordo, permanecem sentados. Projeto de lei número 1 foi aprovado por todos os vereadores em segunda discussão. Bom, com o expediente livre, nós encerramos a nossa segunda sessão ordinária, e agora, com a ordem do dia do projeto de lei número 1, nós estamos encerrando a primeira sessão extraordinária, de 28 de janeiro de 2020. Tribuna livre, participação das convidadas. Ana Paula de Paulo Pereira de Lacerda, curadora da Casa de Cultura Euclides da Cunha, e diretora de Cultura do DEC, que é o Departamento de Esportes e Cultura aqui de São José Rio Pardo. Também a professora Maria Aparecido Granado Rodrigues, professora e membro do Conselho Euclidiano. O tema, o assunto, memória, história e identidade. A importância de Euclides da Cunha para São José Rio Pardo, em comemoração ao aniversário de nascimento de Euclides da Cunha, no último dia 20 de janeiro. Fiquem à vontade para utilizarem a tribuna da Câmara Municipal. Bom, boa noite a todos. Boa noite ao senhor presidente da Câmara Municipal, aos vereadores, ao público presente e aos internautas. Eu gostaria de começar primeiro agradecendo a todos vocês pela oportunidade que estão nos dando de vir aqui falar um pouco sobre a importância de Euclides da Cunha para São José do Rio Pardo. Como já foi disse pelo presidente, no último dia 20 de janeiro, foi aniversário de Euclides da Cunha, de 154 anos. E muitas vezes as pessoas perguntam, até de maneira pejorativa, mas vocês cantam parabéns, tem bolo? Não, não é isso. Nós fazemos um ano euclidiano, nós temos um calendário de eventos euclidianos. E esse calendário se inicia no dia 20 de janeiro. Então, todo dia 20 de janeiro, nós sempre fazemos um evento comemorativo que relembra, que marca algo sobre Euclides da Cunha e a importância dele. E, neste ano, depois de muito pensar, nesses últimos três anos, principalmente, que eu estou à frente da Diretoria de Cultura, eu pensei assim, nós nunca tivemos uma conversa na Câmara Municipal. E aí, conversando com membros do Conselho Euclidiano, nós decidimos, então, pedir esse espaço para que nós estivéssemos aqui tendo uma conversa com vocês. É uma conversa mais descontraída. Eu até havia feito um roteirinho para falar, porém, eu não gosto de papel. Eu sempre falo isso, até em conferência oficial, em qualquer evento que eu fale sobre Euclides da Cunha ou outro evento, eu sempre falo que eu não gosto de seguir papel, o papel me prende. Eu gosto de observar. E, hoje, observando a sessão e conversando com a dona Cidinha, nós pensamos assim, nossa, a gente estava se sentindo um peixe fora d'água. A gente estava assim, o que nós estamos fazendo aqui? Em algum momento, até constrangidas, né, dona Cidinha? E aí, depois de pensar, 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 eu falei assim, conversei com a dona Cidinha, chamei ela ali fora. A gente está no lugar certo e na hora certa. Porque eu sempre falo que a gente não faz nada sozinho. Tudo é uma construção de pensamentos. Tudo é uma junção. Eu posso não pensar igual o Rubinho, posso não pensar igual o Luiz Henrique, mas, de repente, a gente chegando, a gente conversando, a gente chega em um acordo. E melhor ainda foi saber, eu refletindo aqui tudo isso, melhor ainda foi eu perceber, eu ver que vocês tiveram uma reunião do Rio Pardo 2050. O Rio Pardo 2050, eu também faço parte de um grupo. E uma das pautas que serão discutidas justamente é a Semana Euclidiana visando a questão turística. E aí nós chegamos à conclusão. Então, sim, nós estamos no momento certo e na hora certa. Porque o movimento euclidiano aqui em São José do Rio Pardo, ele nasceu em 1912 através de um grupo que queria levar intelectualmente a memória do escritor Euclides da Cunha. O que ele foi, o legado que ele deixou para o povo euclidiano. E isso aconteceu aqui. Então, nós, como rio-pardenses, nós temos a obrigação de nós cultuarmos isso e continuarmos com a ideia do movimento euclidiano. Ela faz parte da identidade do povo rio-pardense. Mas não só do povo rio-pardense. Ela faz parte da identidade cultural nacional. Em qualquer lugar que nós vamos, quando você fala assim, eu sou de São José do Rio Pardo, as pessoas nos param e falam assim, a terra de Euclides da Cunha. Nem é a terra de Euclides da Cunha, mas, pelo culto à memória de Euclides da Cunha, São José do Rio Pardo ficou conhecida nacionalmente e internacionalmente. E nós não fazemos trabalho só durante a Semana Euclidiana. Nós fazemos trabalho o ano inteiro, inclusive a Casa Euclidiana. Nós recebemos alunos, diversos alunos de toda a região aqui, ou visitantes avulsos, ou pesquisadores, que chegam aqui e se encantam com tudo que nós temos. Inclusive, no final do ano passado, eu recebi um visitante. Ele era do Nordeste. E eu até assustei, porque eu estava sentada na minha mesa. E aí ele chegou e deu um grito. Eu falei, meu Deus, passou mal. Aconteceu alguma coisa. Aí eu fui tentar acudir. Ele falou, não, desde 2002, meu sonho é conhecer a Casa Euclidiana. E aí eu falei, olha que bacana. E nós, rio-pardenses, não temos esse hábito. Nós não temos esse patriotismo, digamos assim, de cuidarmos do que é nosso, do que a gente criou. Porque tudo é um processo. E para a Semana Euclidiana, ou para o movimento euclidiano chegar onde ele está hoje, foi um processo. Então, nós, como rio-pardenses, nós devemos nos sentir orgulhosos. Orgulhosos também, porque durante a Semana Euclidiana, muitos alunos passam que não teriam oportunidade de estarem à frente ou participando de um evento de tamanha magnitude e que nós, de São José do Rio Pardo, damos. Nós fizemos uma pesquisa há algum tempo e nós vimos que muitos que participaram desde 1938, na Semana Euclidiana, tornaram-se grandes políticos ou intelectuais brasileiros. Entre eles, o João Mir José Betting, que era apresentador da Rede Bandeirantes, passou por aqui, foi da Semana Euclidiana. O Marcos César Peluso, se não me engano, ele foi ministro do STF, também passou por aqui. O Sidney Benetti, que o ano passado esteve conosco. Enfim, foram grandes nomes que passaram pela Semana Euclidiana. E pessoas também, alunos, e isso eu vivi do tempo que estou ali, que não tinham um rumo na vida, até porque nós recebemos muita gente de periferia na Semana Euclidiana. E nós transformamos a vida deles, porque, dali, eu tive aluno que era de escola estadual, que fez a Semana Euclidiana e que mudou a vida. Hoje se tornou um grande cientista político. E hoje também faz parte dos professores, dos ciclos de estudos euclidianos. Então, nós falamos que a Semana Euclidiana tem um poder fundamental de mudar a vida das pessoas. Não sei se vocês já ouviram dizer, geralmente, as crianças que participam falam assim, uma vez maratonista, sempre maratonista. O Rubinho já participou, inclusive, da Semana Euclidiana. e eu tentava entender muito o que era isso. E hoje eu entendo, porque nós entramos de um jeito e saímos de outro totalmente diferente. A Semana Euclidiana ensina os alunos a pensarem, elas ensinam os alunos a repensarem o que é o nosso Brasil, o que é a nossa literatura, a riqueza que nós temos. E para São José do Rio Pardo, como eu falei no início, ela faz uma ponte, porque ela projeta São José do Rio Pardo internacionalmente. Nós recebemos visitantes lá do mundo inteiro, inclusive. E até eu gostaria de citar aqui, na Academia Brasileira de Letras, em outubro de 2019, o professor Inácio de Loyola Brandão, se vocês puderam acompanhar em rede nacional, ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. E, nesses últimos dois anos, ele esteve em São José do Rio Pardo. E nós fomos convidados. E lá, durante a posse dele, ele citou São José do Rio Pardo algumas vezes. E isso é um símbolo de orgulho também para nós rio-pardenses. Bom, para finalizar, que a dona Cidinha também vai falar um pouquinho, eu gostaria de encerrar com duas frases. Uma foi escrita pelo Pedro Calmon, em 1936, sobre São José do Rio Pardo. Há no Brasil coisa surpreendente, uma cidade que todos os anos, com a pontualidade de um culto e solenidade de um voto, comemora um livro. Nós, de São José do Rio Pardo. E, agora, uma outra frase da Fernanda Montenegro, essa eu carrego para mim, que é, investir em cultura não é caridade. É uma parceria que ajuda a projetar o Brasil internacionalmente. E é essa consciência que nós temos que ter. E eu aproveito a oportunidade para convidá-los todos a visitarem a Casa Euclidiana e conhecer um pouco do nosso trabalho, conhecer um pouco do nosso acervo, e, quem sabe, traçarmos algumas parcerias juntos, porque, como foi dito também no início, acho que foi pelo Pedro, nós não estamos lutando por um partido. Aliás, o único partido é São José do Rio Pardo. E é isso que nós temos que fazer. Muito obrigada. Boa noite a todos. Como a Paula disse, eu me senti assim... Eu já vim falar umas vezes aqui na Câmara, e todas as vezes eu me sinto do mesmo jeito. E pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas aí, pensando melhor, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu não posso deixar de falar de Euclides. A minha intenção era ir embora e não falar mais nada. Mas eu não vou deixar de falar. Porque o que eu escrevi, eu escrevi com o coração, e eu tenho que revelar isso. Vocês me permitem? Oito minutinhos. Posso tirar? Providencial, que após voltar de Canudos, onde estiveram como correspondente de guerra do jornal Estado de São Paulo, Euclides da Cunha tem ancorado em Porto Tranquilo, para estudar, meditar e escrever, com a calmaria que até então não provara. A reconstrução de uma ponte metálica no Rio Pardo, e a gente ouve cada absurdo a respeito disso, as pessoas dizem que Euclides fez a ponte onde passa um carro só, mas a ponte foi construída para passar carroça. Na época era o que havia de mais moderno. E os rio-pardenses falam umas bobagens que a gente às vezes fala, meu Deus, quanta ignorância. Então, a reconstrução de uma ponte metálica no Rio Pardo, que as águas haviam seriamente abalado alguns dias após a inauguração, foi-lhe o motivo para morar aqui em São José do Rio Pardo entre 1898 e 1901. A ponte ruiu, em Borcô, na madrugada do dia 23 de janeiro de 1898, num domingo, 50 dias após ter sido inaugurada. Os jornais condenaram a superintendência de obras e os engenheiros responsáveis. Euclides era um engenheiro fiscal, embora estivesse de licença. Então, ele se sentiu abalado, culpado. Cinco dias depois, no dia 28, ele veio a São José para verificar em loco o desastre e tentar salvar a ponte metálica. Aí ele pediu ao superior dele que o deixasse reconstruir aquele monumento. Em março, a família toda já estava aqui. Euclides, com a família, teve momentos de grande serenidade, cidade pequena, até aceitando, como ele dizia, o seu triste ofício de engenheiro. Aqui na cidade, ele encontrou um recanto de paz, tão procurado, que lhe permitiu concluir a obra máxima da literatura brasileira, que é o livro Sertões, que ele chamou de o livro Vingador, porque defendeu os pobres sertanejos assassinados por uma sociedade pulha e sanguinária. Muito bem, a ponte foi reconstruída, inaugurada e tudo mais. Em 1982, foram trazidos para cá, trazadados para cá, os restos mortais do Euclides e do Euclides da Cunha, filho. Os restos mortais. E foram sepultados lá no mausoléu, no dia 15, à margem do Rio Pardo. E, se vocês nunca viram, reparem lá, na placa de concreto, ao lado da cabeça do Euclides, tem uma frase que foi tirada de uma carta que ele escreveu a um intendente de São José do Rio Pardo, Francisco Escobar, que era amigo particular dele. E ele escreveu na carta o seguinte. Que saudades do meu escritório de folhas de zinco e sarrafos da margem do Rio Pardo. Creio que, se persistir nessa agitação estéreo, não produzirei mais nada de duradouro. Bom, para mim, falar de Euclides na minha cidade é motivo de poesia. Permitam-me traçar versos do que eu sinto para falar da importância de Euclides para a nossa cidade. Você falou de, nós não combinamos, o legado, e a minha poesia se chama O Legado Euclidiano para São José do Rio Pardo. Eu não quero que ninguém mais ignore isso. É uma vergonha. Um advogado esses dias falou para mim, não é o Rubinho, porque ele é meu advogado, mas não foi ele. O advogado disse assim, Euclides da Cunha, um homem que escreveu um livro que ninguém entende, fez uma ponte que só passa um carro e era chifrudo. Quanta ignorância, junto. E é um advogado. Esse é o povo que não valoriza nada. Então, a minha poesia é sobre o que eu sinto da importância de Euclides da Cunha para a nossa cidade. 70 anos depois, Euclides voltou para São José. E agora seus restos mortais repousam ao lado da ponte que reconstruiu, da velha cabana e também junto de Quidinho, seu filho amado. E ali repousará tranquilo, velado para sempre, guardado por todos desta orgulhosa cidade. É impensável imaginar São José sem ele. A ponte e a cabana não teriam identidade. Terminada a trágica guerra de Canudos, vieste para São José como engenheiro. Estou falando com ele. Aquela ponte real foste reconstruindo, mas de outra ponte eras empreiteiro. E uma estranha mágica metamorfose foi então tudo aqui transformando. O que viras no sertão e lá deixara, aqui em São José foste sublimando. As belas serras do sertão baiano, nas serras de São José se tornaram. As de lá viram a guerra, a terrível guerra. As daqui, com a paz te esperaram. O vaza barris, rio seco do sertão, no amado rio pardo, aqui se tornou. O rubro sangue que por lá recebera, aqui em tinta escura, se transformou. Os casebres daquela troia sertaneja, aqui viraram a tua pequena cabana. O fogo e as ardentes cinzas lá ficaram, mas em ti vieram todas as chamas. Muita solidão sentiste no sertão baiano, quando por lá sozinho caminhaste. Aqui tiveste um grande e leal amigo, porque Francisco Escobar encontraste. Enquanto ias reconstruindo a ponte, toda ela sólida, firme e de metal, naquela tosca cabana, tu escrevias o livro Irmão Gêmeo, quase igual. O livro sertões, sobre aquela tragédia, esplêndida obra que conseguiste produzir, é ponte perene que liga o presente àquela outra margem vizinha, o porvir. Fizeste não uma ponte, mas duas, a ponte real que atravessa o espaço, o livro ideal que atravessa o tempo, matéria e espírito, feitos de puro aço. Aqui estás, Euclides, em todos os lugares. Queres saber se te viram e encontraram? Se leram o livro sertões, te viram. Se atravessaram aquela ponte, te acharam. Enquanto esta bela e útil ponte durar, enquanto teu grande livro for lido, tu estarás sempre presente por aqui e nunca, jamais, será esquecido. Chegaram a escrever, e com razão, com muita verdade e também beleza, que o livro sertões haverá de durar enquanto existir a língua portuguesa. Te veste e tens tantos amigos ainda, muito embora não os tenha conhecido. Todos eles têm plena gratidão, Euclides. Não o deixaram ou deixam ser esquecido. Quando daqui a muitos e muitos anos restarem bem poucos de nós, outras pessoas virão aqui para te saudar, porque sempre estará viva a tua voz. Continua em teu descanso eterno. Seremos sentinelas do teu legado. Os sertões iluminam o nosso caminho e estamos junto a ti, lado a lado. Nossa gratidão a ti, Euclides da Cunha. És vencedor do tempo e da história. Outro centenário começa aqui e agora. Euclidianismo significa a tua glória. Continuaremos o movimento euclidiano, que mais de um centenário completa. Somos a energia que o impulsiona e o movimento segue a tua linha reta. O euclidianismo continuará o seu caminho. Avante! Nada o deteve, detém ou deterá. Tua chama forte continua indo adiante. A tocha euclidiana luz ao futuro levará. Canudos não se rendeu e foi destruído. Aqui o euclidianismo continua a história. Euclides, aqui o teu ideal permanece vivo. Na cabana, na ponte, no livro e na memória. Com teu filho, a cabana, o livro e a ponte, não podias estar melhor acompanhado. Cuidaremos de tudo. Somos teu herdeiros, pois é de todo o Brasil esse grande legado. Escrito neste palco, teu livro foi para o mundo, para mais de 20 línguas modernas traduzido. Nossa gratidão a ti, imortal Euclides da Cunha, por São José do Rio Pardo, teu parceiro ter sido. Teu livro foi e a semente que germina sem cessar se multiplicou como fazem as melhores sementes. Sem ele, tudo se repetiria igual, crimes terríveis. Sem ele, a amnésia anularia as nossas mentes. Fica no teu recanto com o rumor do rio que passa, com a agitação das árvores e das plantas pelo ar, perto da tua ponte de aço que permite a travessia e da cabana onde criaste um livro raro e invulgar. Boa noite. Graças a Deus que eu não me calei. Bom, nós gostaríamos de agradecer sobremaneira a participação das representantes da Casa Euclidiana, do DEC, do Departamento de Cultura, professora Cidinha, que me fez muito gostar de português, de gramática, não é? Claro. E nós estaremos sempre abertos à cultura, não é? Nós temos aqui as nossas discussões. Aliás, este plenário, ele tem se mostrado um plenário bastante soberano, não é? Nós temos alicerçado o nome do Poder Legislativo de São José Rio Pardo através das discussões, que muitas vezes são discussões acaloradas, mas todas as discussões embasadas com conhecimento técnico de quem trabalha, não só para bater carimbo, não é? Mas nós trazemos aqui as discussões do nosso dia a dia, da população, os problemas da Prefeitura, com relação à nossa comunidade, mas este Poder Legislativo também estará aberto à cultura. Nós reverenciamos o nome de Euclides da Cunha. Eu, particularmente, sei da importância, não é? Frequento, sempre que possa, a Casa Euclidiana. Quando a minha filha já tiver idade para este discernimento, conhecimento, eu tenho absoluta certeza que levarei para conhecer e contar um pouco da história de Euclides da Cunha, como faço quando visito outras cidades, não é? Estive em Peruíbe recentemente, visitei todos os pontos turísticos, museus. Eu acho que é isso que a gente deve valorizar, a cultura, para que ela não esmoreça. Então, fiquem à vontade quando estiverem aqui. Não há motivo de constrangimento. Esta Casa funciona aqui. O Legislativo Municipal, ele deve trazer as discussões para este plenário, que é o local certo das discussões acontecerem. Mas não se sintam constrangidos quando o tema for cultura, porque esta Casa sempre estará aberta e sempre estaremos propondo e valorizando a cultura, sobretudo, da cidade de São José Rio Pardo, que é onde nós nascemos, vivemos e sabemos da importância das pessoas que trabalham a cultura aqui. Não só o movimento euclidiano, mas o movimento euclidiano passa a se tornar um exemplo para os demais segmentos que trabalham com a cultura, ou seja, se manter perseverantes, se manter perseverantes na preservação de uma memória tão importante quanto esta. Então, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas a esta Casa e tenham todos uma boa noite. Algum vereador gostaria de fazer algum comentário? Rubinho, Gossian? Todos os colegas, público presente, só deixar registrado, eu sei do horário já avançado, né? Mas destacar a dedicação, né? A dedicação dessas pessoas que estão aqui e de outras que a gente acompanha. E é uma honra para esta Casa receber todas vocês e as pessoas que cultuam a memória de Euclides da Cunha. Eu fui maratonista com muito orgulho, aprendi muito lá, muito mesmo. Como a Paula falou, é uma vivência não só cultural, não só da língua portuguesa, mas é uma experiência única, é uma experiência de vida. E a gente tira muitos valores, muitas memórias, enfim. É uma situação ímpar que a nossa cidade promove. Então nós temos que dedicar também essa gratidão a todas vocês e as pessoas que cultuam e que nos ajudam a organizar esse movimento tão bonito e tão único no nosso país. Parabéns a todas vocês. Rafael, Gossian? Vou pedir licença para ir dialogando com a professora Cidinha, com a Paula. Bom, primeiro, agradecer a vinda de vocês e reforçar as palavras do presidente no sentido de dar as boas-vindas e dizer que a gente sempre está à disposição aqui. Essa casa é bastante diversa, bastante plural, bastante variada. Nós temos vereadores de praticamente todos os cantos da cidade, muito embora ainda tenha alguns locais do município que não tenham um vereador tão próximo assim, outros locais que tem mais de um e tal, mas basicamente nós temos vereadores espalhados ao longo do município. A última eleição proporcionou isso. Culturalmente diversos também, porque cada um tem sua trajetória de vida, cada um tem suas afinidades, seus grupos de interesse, e isso acaba contribuindo no sentido de enriquecer a diversidade que nós temos aqui. Então, sempre que a gente recebe alguém aqui, na verdade, os convidados não estão dialogando com 13 vereadores, estão dialogando com uma ampla gama de rio-pardenses, com muita gente mesmo, com praticamente toda a cidade. E isso acaba, ao longo do tempo, sempre refletindo, isso acaba. Então, muito embora a gente tenha o nosso formalismo, que às vezes até assusta, muito embora tenha o rito da sessão que tem que ser cumprido, e o regimento está aí para ser cumprido mesmo, e isso acaba, a gente sabe, tornando a sessão meio encaixotada, e até dificultando um pouco, inclusive, a participação das pessoas, isso é uma autocrítica que a gente já faz há algum tempo, mas, na medida do possível, é sempre bom que as pessoas ocupem esse espaço. Seja o cidadão, e vários já estiveram aqui para apresentar uma reclamação sobre o município, uma sugestão, mas pessoas que são ligadas a diferentes movimentos, que vêm aqui também apresentar isso, não só para nós, mas para o município. E, especialmente para mim, eu acho que é um prazer recebê-las aqui, primeiro, pelo apreço que eu tenho pelas duas, mas também pelo movimento que se construiu em São José do Rio Pardo, e que projeta a cidade. Eu entendo que, talvez, a marca mais forte que nós tenhamos em São José do Rio Pardo é o movimento euclidiano. Talvez seja a nossa marca mais forte. Não sei se tem, pelo menos não tem na minha cabeça, algo que projete São José do Rio Pardo da forma com que o movimento, com que o Euclides da Cunha, e o movimento que mantém essa chama acesa, a preservação da memória e da cultura, faça. Obviamente que nós temos outras coisas que também projetam, mas com essa intensidade, há tanto tempo, eu, pelo menos nesse momento, não consigo visualizar. Então, eu acho que nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar, a gente tem que, de fato, incentivar a preservação dessa memória, formar novas pessoas que vão levar isso adiante daqui 10, 15, 40, talvez quando o Rio Pardo 2050 estivesse concretizando, muitos de nós já não vamos estar por aqui, mas que essas pessoas que estão chegando e ocupando esses espaços, que elas também levem isso. Então, eu acho isso muito importante. E isso num país que passa por um momento, em especial na área da cultura, na área da educação, mas acho que na área da cultura, talvez isso seja até mais sensível, bastante complicado. Bastante complicado. Tem um secretário de cultura que reproduziu ipsis literis o discurso de um secretário de cultura e de comunicação da Alemanha nazista, para mostrar a que ponto nós chegamos. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E é muito complexo. Eu imagino, imagino não, eu sei o que a Paula passa, eu fui diretor de esporte e cultura do nosso instituto, no Instituto Federal, Esporte, Lazer e Cultura, e trabalhar nessa área não é fácil. Não é fácil porque boa parte das pessoas não reconhece o valor que a cultura tem para o povo, para a preservação da memória, para a valorização da diversidade. Parece que a cultura, o esporte, é sempre algo meio supérfluo. E aí, em questão orçamentária, parece assim, a corta da cultura, corta. Parece que tem um autor na minha área, que ele escreve de uma forma mais ampla sobre o lazer, mas ele diz que discutir o lazer no Brasil é uma grande dificuldade, porque o lazer no Brasil ele é visto como a sobremesa num país onde muita gente passa fome. Então parece sempre que é... Não, deixa para lá. Deixa para lá. E olha que coisa interessante. Por mais críticas que as pessoas podem fazer, por maior que seja a dificuldade financeira, eu não vislumbro, nem nos anos anteriores e nem nos que vão vir pela frente, por maior que seja a dificuldade financeira que a prefeitura vai enfrentar, ou já enfrentou, com que o movimento euclidiano pare. Porque isso está enraizado na nossa cultura. Você entendeu? Isso é nosso. A Semana Euclidiana vai sair, sabe, com as dificuldades, com adaptações, com ajustes aqui, ajustes lá, vai sair. Vai sair porque isso faz parte da nossa cultura e porque tem gente que, de uma forma ou de outra, vai carregar o piano, porque vai tirar dinheiro do bolso, porque vai fazer contato com um amigo que também valoriza isso e vai trazer de fora. Então isso é uma marca muito nossa. Isso é uma marca muito nossa. É como, em alguns locais, o carnaval. O carnaval do Rio de Janeiro, o prefeito anunciou que vai cortar todo o recurso de escola de samba. Vai sair. Vai sair. Porque faz parte da cultura local. Mas mal sabem esses gestores que, ao restringir isso, na verdade, você deixa, inclusive, de lucrar com isso. porque, como a Paula falou, vem gente do mundo inteiro aqui. Talvez as pessoas não percebam isso. Mas vem. E essas pessoas ficam hospedadas, elas gastam aqui, elas compram aqui. Então, na verdade, quando a gente pensa em valorização da cultura enquanto uma política pública, na verdade, a gente deveria fazer o caminho inverso. Porque eu vou dar um chute muito raso, mas eu não tenho medo de errar. A pasta que a Paula dirige gera muito mais recurso para o município do que ela gasta o ano inteiro. Tranquilamente, sem medo de errar. E a Paula não gasta um milhão com cultura. Mas a cultura roda mais do que um milhão em São José do Rio Pardo em economia. é fácil, fácil, sem medo de errar. E aí eu acho que a conta que a gente tem que fazer enquanto agentes públicos é poxa, a gente pode potencializar isso. A gente pode potencializar isso. Tem até um estudo da penúltima eleição geral que o estado do Rio de Janeiro tinha feito um aporte de isenção fiscal para alguma montadora de carro, que agora eu não me lembro qual é, da ordem de 150 milhões de reais na época. Isso nós estamos falando de 2014, mais ou menos. E aí tinha um estudo da FGV que falava que isso geraria cerca de 2.500 empregos diretos, mas não sei quantos mil empregos indiretos. Mas se isso fosse aplicado em cultura, o potencial é muito maior. Você gera muito mais emprego e você gera muito mais recursos. E às vezes a gente fica muito fechado assim, preciso trazer indústria para cá, preciso abrir mais comércio e tal. E esquece a cultura como uma grande força econômica também. E aí a gente relega a segundo plano, faz aquilo que dá, o que não dá corta. Mas quando a gente corta isso, a gente não corta só dinheiro, a gente corta um pouco da nossa memória, a gente corta um pouco da nossa própria existência. Não vou me alongar muito aqui, mas eu, semana passada, eu estive com os amigos de São Paulo, semana passada não, ontem, ontem, nós recebemos uns amigos de São Paulo, Pedro, eu e tal, e da outra vez que o Fernando veio aqui, o Fernando comentou assim comigo, ele falou um pouco, né, da questão da ponte e tal, mas perguntando do que, né, queria entender um pouco do Euclides da Cunha, a história da ponte, né, e o Fernando falou assim, eles são da grande São Paulo, moram naquela, naquela loucura que o Euclides disse que tinha no início do século passado, no final do outro século, imagine hoje, né, aí o Fernando virou e falou assim, cara, olha que engraçado, essa ponte, que é a ponte que muita gente critica, porque passa um carro só, o Fernando virou e falou assim pra mim, Rafa, essa ponte, por incrível que pareça, consegue inclusive educar as pessoas. A maior exercício também é de civilidade. De civilidade, de cidadania, respeito ao trânsito, porque você tem que parar, esperar o outro, passar, né, a gente tem uma regra, entre aspas, pré-estabelecida, mas que não está escrita em lugar nenhum, que passou do meio da ponte, eu tenho que segurar, porque aí vai vir a galera do outro lado, né, mas ele falou, olha, isso aqui em São Paulo é impensável, é impensável, ia ter gente que é subir, ia vir pela calçadinha da ponte, e por aí vai. Então, veja, até nesse aspecto, existe um ato de educação, e que talvez a gente não valorize, porque a gente internalizou como algo tão normal, e banal, e tão simples, mas que em outros lugares as pessoas vêm e falam, nossa, é diferente, é diferente. Então é isso, eu reforço só o sentimento, de que é um prazer recebê-los aqui, é um prazer dizer, porque muita gente critica, mas quando vai para fora, fala, a cidade é o Clíndio da Cunha e tal, por aí vai. Então, dizer que é um prazer ter esse movimento na cidade, que nos projeta de uma forma tão importante, tão relevante, e que a gente pense aí futuramente em fortalecer cada vez mais, formar essas novas lideranças, facilitar a vida dessas pessoas que tão bem desempenham o seu papel aí, em prol da nossa preservação da memória, da nossa existência. Hoje eu chamei a Paula ali no canto para tirar uma dúvida que fizemos um debate hoje à tarde, sobre os restos mortais do Clíndio da Cunha, como é que era, como é que não era, e que pegou muita gente de surpresa, mas que procede, viu, Paulão? É aquilo mesmo. É aquilo mesmo, o Rafa participou da discussão, o Edgar, e olha como são as coisas, quem fez esse alerta para a gente foi o Edgar, que é recém-chegado na cidade. Veio de São Paulo há pouco tempo, que a esposa visitou a casa euclidiana, acho que conversou com o pessoal lá, aí o Edgar veio, trouxe a pergunta, ficou olhando para a cara do outro, falou, não, não é, não, imagina. Mas é um pequeno exemplo de como boa parte das pessoas desconhece. Eu desconhecia. Para quem não sabe o que é, a discussão foi o seguinte, o Edgar falou assim, é verdade que nos restos mortais do Clíndio da Cunha, a cabeça não veio, veio só o corpo, aí o... Né? Começou a... É, né, a pergunta dele foi, aí a gente começou, não, como assim, né? Não está... E a Paula confirmou, né? Na verdade o cérebro ficou conservado em Cantagalo. Eu não sabia. Eu não sabia. E muitos não sabiam, né? A gente ficou espantada, né? Mas... Muita coisa. Esse é um dos exemplos, né? Claro. Então é isso, tá, gente? Eu queria só reforçar a nossa admiração, o nosso carinho, tá? Gente, desculpa, mas é rápido. Sobre essas curiosidades aí da Casa Euclidiana, quando o pessoal pergunta, mesmo quando o Rio Pardense vai lá e a gente fala de alguns pontos do Recanto Euclidiano. Porque a gente fala que tem a Casa Euclidiana, que é um museu, mas o Recanto Euclidiano a gente fala que é um museu a céu aberto. E lá no Recanto Euclidiano tem muita coisa que representa a vinda do Euclides da Cunha para São José, começando pela ponte, aliás, começando pelo rio, que foi o motivo que ele veio construir a ponte, reconstruir, aliás, depois a ponte metálica, a cabana, onde ele escreveu os restos mortais, os restos mortais, olha aí, eu já estou dormindo, o livro Sertões, 80% do livro Sertões, e tem mais curiosidades. Não sei se aqui vocês sabem, mas no chão do Recanto Euclidiano estão escritas as três partes do livro Sertões. Muitos não sabem quando passam... As pedras portuguesas, exatamente. O mausoléu também tem um significado. E sempre quando alguém vai na Casa Euclidiana, a gente tem uma maquete e a gente fala assim, vocês sabem o que significa isso? Olha de longe e observa. Alguém daqui sabe? Não, 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 não. O mausoléu também tem um significado, a maneira com que ele foi construído. São os quatro pilares, não é? Não. Mas, enfim, isso aqui não é uma pegadinha, é só de conhecimento mesmo. Onde estão enterrados os restos mortais do Euclides e do filho dele? Ali é o formato de uma matadeira, que era a matadeira utilizada na Guerra de Canudos. Aquele monumento em pé que tem no Recanto é o formato da ponte em pé. Então, assim, onde eu quero chegar? Tudo tem um significado. Tudo nos leva a pensar o quê, por quê. Então, São José do Rio Pardo é privilegiada, porque muitas pessoas pensaram nesses detalhes. E agora cabe a nós preservarmos e continuarmos. E é isso. E eu quero falar também que eu não sou de São José, sou de São Paulo. E quando eu vim para cá, representando a minha escola de São Paulo, eu achei a cidade o máximo. Eu não queria mais sair daqui. Então, que fique um alerta aí, de fato, porque a gente pode explorar isso muito mais, economicamente, como cultura e economia criativa, como turismo, tem muito mais a ser explorado. São José precisa ser mais valorizado. E cabe a nós também passarmos isso para toda a população. Muito obrigada. Presidente, só para... Pois não. Um ponto que eu só queria reforçar, até uma pena, a Kátia até justificou a saída dela por conta da questão de saúde da mãe, mas até nem era a Kátia secretária ainda, acho que era a Rita, e eu sugeri que a gente intensificasse, que as nossas crianças fizessem mais visitas aos nossos pontos de São José do Rio Pardo, como a Casa Euclidiana, o Recanto, o próprio Cristo, o museu, que às vezes nós mesmos desconhecemos isso. Então, até reforçar isso com a Kátia, depois eu converso pessoalmente com ela. E aproveitar, Paula, eu me lembro que um tempo atrás, nem foi nessa gestão, acho que foi até no final da gestão do João Luiz, havia um projeto de construção de um museu euclidiano, inclusive desenhado pela Uniemar, não tinha alguma coisa assim? Memorial. Memorial. Não, mas isso não andou e nem vai andar. Bom, não andou, vai andar, não sei. É só uma pergunta, porque eu lembro que houve uma conversa, até um movimento sobre isso e tal, que não engrenou, acho que por conta de grana mesmo, mas não sei se tem alguma coisa. Eu falo a nível Brasil, não falo a nível São José do Rio Pardo. Não adianta a gente construir monumentos e monumentos e monumentos se a gente não está cuidando nem dos que nós temos. E tem um projeto, desde a década de 80, se não me engano, que é a Casa do Maratonista, porque todo ano nós, que trabalhamos ali no movimento euclidiano, a gente passa por apuros, porque a gente nunca sabe onde nós vamos receber os maratonistas. E, em 2012, se não me engano, foi apresentado um projeto concreto, que é um projeto maravilhoso, de extensão cultural e esportiva, artística também, que foi o Trinetto do Euclides da Cunha que fez. Esse, sim, eu acho um projeto válido. Não que eu não ache o do Niemeyer válido. Eu acho bacana. Mas a gente tem outras prioridades. E o pessoal do Conselho euclidiano está aqui, acho que concordam comigo. Mas são todos projetos, e mais projetos ainda, que a gente tem que repensar. O próprio de sensibilização com as crianças da cidade do que é Euclides da Cunha. Porque, como você falou, já vem cravado em quem nasce na cidade. Então, acho que tem outros projetos que a gente precisa repensar. Mas existe, sim. Só pedir uma gentileza para vocês, porque a gente sabe da dificuldade de viabilizar esses projetos, que tem construção, como você disse, tem manutenção e tal. Mas, por exemplo, esse da casa, eu nunca nem tinha ouvido falar dele, na casa do maratonista. E é muito importante, na medida do possível, quando pintam um projeto desse, vocês trazerem para a gente, porque, vez ou outra, pinta recurso com algum deputado, com alguma coisa, e não é a garantia de que nada vai acontecer, que vai sair mais. Já foi orçado. Na realidade, esse projeto é que o trineto de Euclides da Cunha é arquiteto. E esse projeto foi o projeto da faculdade dele, de TCC dele, se não me engano. Só que é um projeto que a cidade teria muito a ganhar. Primeiro pela história. Se a gente analisar, Euclides da Cunha veio, em 1898, em 1901. Aí chega o trineto dele, cento e tantos anos depois, vem e complementa o projeto do avô dele ali. Enfim, então, é bem bacana, e a gente está à disposição, quando puder. A gente vem aqui também, se for o caso, nós convidamos o trineto de Euclides da Cunha, ele mora no Rio de Janeiro, mas também é parceiro nosso, que eu tenho certeza que ele viria aqui e explicaria até melhor do que nós esse projeto, que ele vai, ele agregaria, como eu disse, não só a Semana Euclidiana, ele seria um projeto permanente de desenvolvimento esportivo, cultural e econômico de São José. Muito bem. Perfeito. Pois não, professor, três minutinhos, nós temos tempo regimental, pode usar a fala. Bem, gente, eu também participei da Semana Euclidiana quando eu vim a lecionar na escola Euclides da Cunha. Então, lá participavam esses ícones da Semana Euclidiana. Por exemplo, um dos pioneiros desses ícones, Márcio José Lauria. Eu lecionava junto com ele e eu fiz parte durante três anos junto com os maratonistas. E onde, na Semana Euclidiana, fazia-se as oratórias, as palestras, na escola Euclides da Cunha e na faculdade Euclides da Cunha, que hoje é a Colégio Santa Inês. E nessa época, também, os ícones da Semana Euclidiana eram Márcio José Lauria, Adelino Brandão, Moisés de Covate, Everton, Roberto Delguerra, Rodolfo Delguerra, que escreveu o livro sobre Euclides da Cunha. Inclusive, dava-se muito valor à Semana Euclidiana, também, como cultura, que até mesmo Euclides da Cunha, quando saiu de São José, e voltou para Cantagalo, ele mostrou-se com a saudade terrível de São José, a ponto de falar para seu amigo Escobar, que aqui hoje tem também o nome nessa casa. E Euclides da Cunha disse que saudade de meu escritório de sarrafo e zinco às margens do rio pardo. A persistir essa dor estéreo, não produzirei mais nada duradouro. Então, até ele sentiu uma saudade imensa de São José do Rio Pardo, que dirá essas pessoas que aqui vieram e que vêm muitas vezes participar. Não se dá valor que davam anteriormente, embora tenha as seguidoras de Euclides da Cunha, Márcio Zé Lauria, que são vocês, mas teriam que fazer também a representação da parte cultural como era. Eu participei dessa época durante os três anos e as palavras de Márcio Zé Lauria, Adelino Brandão, Moisés de Covate e Everton, o nosso doutor Galote de São José do Rio Pardo. Então, eles marcaram presença e a gente sente saudade desse tempo. Gostaria que agora também viesse a prevalecer essa maneira cultural brilhante. Quero que a Semana Euclidiana continue e eu até tenho reclamado para a Paula de pessoas que vêm para fazer as oratórias da Semana Euclidiana, mas não tem um conhecimento como tinha aqueles ícones da Semana Euclidiana. Até reclamo, porque só leem. Eu quero que também participem pessoas que tenham a cultura de Euclides e que venham falar sobre Euclides da Cunha. É isso que eu quis falar para vocês. Fico contente e tenho saudade desse tempo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Fernando. Bom, nós vamos finalizar com o hino de São José do Rio Pardo. Boa noite. Brilhante trajetória O Rio Pardo avança pelo rumo sul Plata do Rio Pardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Amém.